Bom dia, Maringá! Hoje é sábado, 31 de julho e nós estamos ao vivo aqui na feira de adoção responsável do animal. Essa feira está acontecendo aqui no centro da cidade, praticamente em frente ao Instituto de Educação e da Câmara Municipal de Maringá. Olha só que legal, gente! Tem animal grande, animal médio e animal, esse animal não está para adoção. Esse é o tédio que está nos acompanhando, mascote do Fato Maringá. É uma feira muito legal, incrível coisa para a gente conhecer a respeito. Eu vou falar agora com o Diretor de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, Ivan Zatalupe de Souza. Olá, tudo bem? Olá! Olá, tudo bem? Fala para mim dessa feira de adoção responsável que está acontecendo aqui no centro de Maringá, que vai até as três horas e tem animal para adotar aqui, né? Exatamente! Hoje é comemorado o Dia Internacional do Vira-Lata e para celebrar essa data nós trouxemos vários coisas que acontecem ao vivo e nós trouxemos alguns animais que estão lá no nosso centro para adoção. A gente tem filhotinhos, adultos, animais que foram resgatados de frutos de maus tratos, animais que foram resgatados de atropelamentos e machucados e agora eles estão aptos e prontos para ir para um lar cheio de amor. E essa feira hoje está acontecendo aqui e é excepcional, mas ela acontece todo sábado na cidade de Maringá e em outros locais. Conta pra gente! Exatamente! Nós fazemos aqui atrás da Catedral, lá na Pracinha do Bem, que é ali na Tiradentes, esquina com a Avenida São Paulo. Outras ONGs também fazem lá no espaço. Então, todo final de semana tem feirinha e todo sábado nós fazemos as nossas feirinhas aqui do Bem Estar. Vamos conhecer, Ivan, um pouquinho esses bichinhos aqui para você contar um pouquinho a história deles. Você sabe a história de todo bichinho aqui? Claro! De todos! Conta aí para nós desses dois chatinhos. Esses dois aqui são um menino e uma menina. Eles são irmãozinhos. Eles foram resgatados de uma família que se mudou e abandonou eles para trás. Eles já estavam um pouquinho doentes, com doenças transmissíveis, mas estão completamente recuperados e estão em procura de um lar agora. Quando um bichinho como esse que é recuperado, ou de maltratos, ou que foi atropelado, está abandonado na rua, qual é o trabalho da proteção animal com esse bichinho até chegar aqui na feira? É um trabalho muito longo e muito bonito. Tanto nós quanto as ONGs fazem o resgate dos animaizinhos, fornecem todo o suporte veterinário, castram o animalzinho. Quando ele está completamente recuperado, pronto para o convívio em família, ele vem para a feirinha daí para tentar achar um larzinho que ele possa ser acolhido. E quantas ONGs trabalham junto com a prefeitura nesse trabalho de resgate, de ter um lugarzinho para esses animais afundirem? Aqui em Maringá nós temos mais de 10 ONGs além dos protetores independentes. É um trabalho sensacional. Então, e tem um outro projeto que é também da proteção animal, que é o PET LAR Solidário, né? Que a pessoa pode fazer uma experiência, se adaptar, mudar o nome da gente, se não adaptar o nome da gente. Exatamente. Como nós temos um volume muito grande de resgates e atendimentos, por vezes, como todas as proteções, fica um pouco sobrecarregada. Portanto, a gente abriu para as famílias fazerem parte. É um processo de conscientização também. Então, a pessoa pode receber um animalzinho por 30 até 90 dias e aí ele se adaptando a gente faz a conversão da adoção. Então, se a pessoa, o animalzinho não se adaptar, nós recebemos ele de novo e caso a pessoa deseje receber outro que foi resgatado de atropelamento, de doenças ou de maus tratos, a casa fica aberta para a gente levar lá. Então, outra dúvida que eu tenho. De repente, uma pessoa tem quase uma cachorrinha, uma pequenininha, um monte de cachorrinha... E aqui não tem quase uma pessoa diferente, mas de todas as rechinhas, tem algum assim? Eu acho que a prefeitura castra todos os animais sem raça definida, os vira-latinhas, sem custo nenhum. Então, a pessoa, independente de renda, ela morando em Maringá, ela pode solicitar a catração pelo município que nós providenciamos. Se porventura ela não teve oportunidade de solicitar, é só baixar o aplicativo PET e a prefeitura consegue providenciar. Se já aconteceu, a pessoa pode nos procurar aqui no 3901 1885. Nós oportunizamos uma vaga na feirinha, ela traz aqui, acompanha o animalzinho durante todo o prazo da feirinha. Depois ela leva pra casa e é oportunizado de novo. Agora, o que uma pessoa que quer ter um animal precisa saber? É bastante responsabilidade, né? É, isso é muito importante. Um animalzinho é um compromisso a longo prazo. Então, o animal tem uma vida. Então, você precisa sempre avaliar os seus planos a longo prazo antes de resolver adotar um animalzinho. Qual é o tamanho da sua casa, se ele é compatibilizado com a quantidade de animais que você vai ter e o tamanho que você vai ter. Se o espaço é justo, se você tem tempo pra cuidar do animalzinho, porque ele precisa, além de comida e ração, ele precisa de abrigo, ele tem que ver energia. Se você já pretende adotar um animalzinho, se a idade dele é compatível com a sua idade. Então, os filhotes demandam de mais atenção. Eles têm mais energia, é um cachorro adulto, ele tem um pouco menos de energia, ele demanda um pouco menos de atenção, mas demanda de atenção igual. Só se compatibilizar com a realidade. Claro, fica todo mundo convidado. A gente tá aqui na frente do Instituto, atrás da Catedral, na Praça Vereador Malaquias de Abreu. Nós vamos ficar até as 15 horas. Venha conhecer, venha compartilhar. Quem sabe você não encontra um almíguo pra toda a vida. Oi, Ivan. Já que eu tô aqui, vou aproveitar e avisar mais um pouquinho pra você. Vamos conhecer o pessoal que tá aqui. Se a pessoa chega aqui, quem são essas pessoas que estão junto com você aqui nessa feirinha animal? Claro. Nós temos a Aline, a nossa assistente administrativa. Ela é responsável pelos termos de adoção e por explicar toda a parte. Nós temos a equipe aqui de voluntários. Vamos dar um oi pra ali. Oi, Aline. Oi, tudo bom? Bom dia. Então, qual é o primeiro conselho que você dá quando a pessoa vem aqui e faz esse formulário, né, pra adoção? Então, principalmente não abandonar, né? Porque a partir do momento que você assina um termo de adoção, você tá assumindo uma responsabilidade dos cuidados com o cão, né? Não negligenciar, né? Saúde dele e tudo. Então, o abandono é o primeiro conselho. Não faça isso. Que legal. Obrigada, Aline. Olha só, todo mundo tem uma responsabilidade. É que a Aline responsável, grande, mas nós temos o fato do Maringá e a moção dos animais. Exatamente. Depois você dizia? Tem o Thomas. Aham. Só um monte. Thomas. Microfone livre. Aham. Thomas, eles são do fato do Maringá e eles estão fazendo uma entrevista. O Thomas é o nosso, é o responsável por buscar os animais, trazer. Ele que tá na rua todo dia vendo a realidade dos bichinhos que estão atropelados, que estão abandonados, né? Então, vamos conversar com o Thomas. Esse trabalho é legal também, né, Thomas? E olha o amor do bichinho. Não é gratidão, sabe? É. O bichinho mostra de você. Como que é o seu trabalho no dia a dia? A gente procura fazer o resgate dos animais, né? Tratar desses animais que estão com problema, né? Ser atropelado, né? Doente, animais de rua. A gente quer dar esse apoio pra gente fazer o tratamento e pede pras pessoas ajudarem. Ajudar a continuar o tratamento. Certo. E quando termina e você vê um bichinho sendo adotado, como que você fica? É gratificante, né? Daí é o nosso prêmio, né? É a nossa recompensa, né? É muito bom quando é adotado, né? E esses bichinhos só tem amor mesmo pra dar pra gente, né? Sim, sim. Olha só. Esse aqui é puro amor, esse animal. Ele é um queridão. Todos eles, eles são amor. Já tem o nome, o bichinho? Esse aqui é o bonitinho. Que legal, que legal. E tem mais gente aí, né? Olha, então vamos convidar mais uma vez o pessoal pra vir à feira e prestigiar e adotar um bichinho. Aqui só tem cachorrinho, mas tem gatinho também. Tem, tem gatinho. Se você tem interesse de adotar, pode vir aqui, porque a gente pega o seu contato, manda as fotos dos animaizinhos que nós temos. Nós temos cachorrinho, temos gatinho. Tem de todo tipo de grande, pequeno, filhote, adulto. O que não falta é bichinho procurando um larga. E depois da feira de hoje, a próxima feira acontece quando? Será sábado que vem, lá na Praça do Bem, ali na Avenida São Paulo, em frente ao Parque do Engá. Perfeito. Muito obrigada. E nós vamos continuar acompanhando essa ação aí de adoção responsável, Pet Life Solidária. Então a gente falou com Ivão Zaluc, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Até mais. Tchau. 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 Tchau.